A gente estava encerrando um grande programa sobre a igreja perseguida e hoje com uma serva de Deus perseguida e ela cantou e você viu que logo depois ela deu um testemunho sobre estar presa no container com frio, com os animais acorrentados, a letra da música que ela cantava era sobre isso, mesmo acorrentada, mesmo com frio, mesmo em dificuldade de Deus, ainda assim eu vou ser fiel. A gente vê que a música era meio que um lamento, a melodia, mas mesmo assim era como ela mantinha o foco e a força dela num momento tão difícil era cantando. Ellen, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Eu sei que não é fácil você viver longe do seu país, longe da sua família, só Deus para te dar graça, mas nós vamos orar, estamos orando para que as coisas mudem na Eritreia e você possa retornar. We know it's not easy for you to live far from your country, from your people, from your family, and we are praying that things will change in Eritreia so that you can return and you can go back to your own, you know. But in closing, thank you so much for coming. What would you like to share just for us to close? Something about the testimony. You're going to sing to close the program, but go ahead. Yeah, the reason I came from Denmark to Brazil, just to be voice for those voiceless. Okay. Because I'm free now, I'm in free country, but many pastors, many Christians, are still in prison, in different tortures. I live now in Denmark and what brought me from Denmark to Brazil was to be the voice of the excluded, of the forgotten, of the silenced, of those who are trapped, of the persecuted. I am now free, now I am. But I don't forget, and I don't forget ever of them. And I am here, then, to remember, to speak, to challenge you to pray for them. Because I believe, because of the prayer, there are many people that pray for me. That's why now I am standing here. I'm here today, I know, because many people pray for me. So, that's why I need to wake people, also to engage with the persecution. So, I need to wake people, also to engage with the persecution. So, I need to wake people, also to engage with the persecution. So, what can they pray for? Orar pela pessoa, we pray for the person, orar pela família, orar pelos filhos, for the children, for the families. Yeah, to help financially. Also, to visit. You can't visit Eritrea, but some countries you can visit. And a visit is very important. For example, in Eritrea, there is no way to visit. But there are countries where you can visit. So, of course, a visit, is something very important. Also, I want to encourage people to read 1 Corinthians 12, 26. I want to encourage people to read 1 Corinthians 12, 26. Because they are part of us. 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 If one body suffers, the whole body also suffers. And each body suffers, and all the body suffers. So, in Hebreus 33. Hebreus 13, 3. So, of the Romans 3, 3. To remember those people in darkness. To remember those people in darkness. And to remember those people in darkness. Paul, not. I'm, you, you are the speaker of Hebrews. I'm talking about Corinthians. In fact, it is Paul, but we don't know. To remember those people in darkness. e também começar a orar por outros, porque eles são parte de nós. Não apenas, então, orarmos por nós mesmos, mas orar por outros, por mais que não conheçamos eles, mas eles fazem parte de nós, são o nosso corpo, o corpo de Cristo. A minha mensagem é, seja a voz daqueles que, nesse momento, não podem ser ouvidos. Aline, muito obrigada pela sua presença com a gente. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade também. Acesse o nosso site e faça parte. Nos ajude, junte-se a nós, portas abertas, para servirmos cada vez mais os nossos irmãos, a nossa família. Amém, amém. Ellen, você vai fechar o programa cantando, sobre o que você vai cantar? Eu escrevi essa música quando estava na prisão. Ele fala sobre Abraão quando ele sacrificou seu filho Isaac. E eu procurei seguir, então, os passos dos nossos pais na fé na Bíblia. Como eles confiaram. E sobre Paulo também, quando eles torturaram Paulo. Sadraque, Mesaque e Abdenego, igualmente, quando foram lançados na fornalha de fogo. Essa é a mensagem da canção, é a letra da canção que ela vai cantar agora. Deus abençoe a sua vida. Vamos nos levantar. Parte do corpo está doendo e nós temos que sentir isso, senão a gente não é parte do corpo. Alguma coisa está errada. Então, vamos nos engajar, vamos nos envolver. Vamos orar. Vamos lembrar. Eu estou tão feliz. Eu fiquei muito emocionada, muito feliz quando eu soube que conheceria a Ellen. Porque durante muito tempo, anos, quantas e quantas vezes, eu não sei quanto, em tantos diferentes lugares que eu caminho pelo mundo, eu hoje olhava o Senhor. Engraçado que eu não lembro o nome dela. Eu orava pela missionária no container na Eritreia. A senhora, aquela mulher, vai onde ela está agora. Conforta ela, fortalece ela. E aqui está ela hoje. Deus responde a oração. Vamos orar, então, por esses missionários e a gente termina com você cantando. Would you please sing? Pode ser? Oh, nós podemosullah. Não aceitunas. Isso aí tá uma história boa né? Não aceitunas às músicas throughout round, o final é ex-is-is, Como o samples que está sendo testado em todos os idiomas. Nós estamos ficando com ele. Nós estamos ficando 좋은 coisa da morte de Deus. Hoje em dia ter o que estáensing de uma mulher que tenha estado em paz em paz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL